Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, gente, vamos aqui dar uma ajeitadinha no nosso quintal, porque tá um caos. Literalmente um caos. Tá muito sujo e nosso pé de tomarindo, ele deu bastante tomarindo, só que deu muito alto, sabe? Não tinha como pegar. E aí agora ele tá caindo as folhas. Então assim, embaixo dele tem muita folha. E aí tem o restante do quintal, né? Os meninos brincam, brincam com tudo. Brinca com litro, brinca com caixa, brinca com tudo. E aí fica tudo jogado e aí alguém tem que limpar, né? Eu ia esperar o Isaac chegar, né? Pra ele poder me ajudar, mas eu vou fazendo, né? Vou limpando aqui e na hora que ele chegar eu peço a ajuda dele pra ele me ajudar a recolher o lixo, né? Mas é isso. Vou aqui dar uma ajeitadinha no nosso quintal, dar uma ajeitadinha na área. E é assim, gente. Aos poucos a gente vai conseguindo. A gente não podia querer fazer tudo de uma vez. Porque fazer tudo de uma vez a gente não consegue, porque ser visto de casa nunca acaba. E principalmente eu não consigo. Não consigo fazer tudo. Então assim, vou dar uma ajeitadinha aqui fora, porque é onde tá mais precisando. Tá muito feio o jeito que tá aqui fora. Então assim, vou dar uma ajeitadinha aqui fora. E aí dou uma ajeitadinha dentro de casa, assim por cima, né? Dar a varridinha, organizar as camas e tudo bonitinho. E tô fazendo agora só de tarde, gente. São quatro e meia. E só agora que dá pra fazer alguma coisa, porque agora tem sombra aqui. E ainda tá correndo ventinho bom. Então vou aproveitar esse tempinho aqui pra tá fazendo isso. Porque se não for esse horário, você não dá conta. Mas é isso. Bora lá. Quero pedir pra vocês, gente, que é novo aqui no canal. Se inscreva no canal. Faça parte aqui da nossa família. Faça parte dos nossos inscritos. Pra você que sempre tá aqui comigo, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E gente, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante aqui. Porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas. E assim a gente vai crescer cada dia mais aqui na plataforma. Então não esquece de deixar o seu like. Tá bom? Bora lá. Bom, gente. Aqui é a parte aqui da árvore que eu falei pra vocês. Olha aqui. Tanto de tomarindo que tem. Só que é muito alto. Só que pra vocês verem, tá só os galhos. As folhas caíram tudo no chão. Tanto de tomarindo que tem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente só tem um sofá e aí lá na lá no quarto do Isaac tinha duas camas de solteiro uma cama de solteiro que era dele e a outra cama de solteiro era que já tava aqui na casa quando a gente chegou a gente vai falando a mal vou me sentar e aí tinha essas duas camas lá no quarto do Isaac e e aí um no final de semana que a gente tava aqui em casa né todo mundo em casa e assim eu procurando um lugar para me deitar não tinha um lugar para se deitar é os meninos procurando um lugar para sentar não tinha onde sentar aí o que eu falo assim Beatriz vou pegar a caminha e vou botar aqui na sala porque você deita na caminha e aí o que eu me botou a caminha aqui na sala e ficou super bom então assim dá para uma pessoa dá para uma pessoa deitar aqui no sofá dá para duas pessoas deitar na caminha porque ela é grande e dá para ficar também no tapete então acabou que a caminha ficou aqui na sala porque a gente não tem onde todo mundo sentar né então por isso que ela tá aqui na sala como ninguém usa né ninguém dorme nela ela ficou muito boa aqui na sala e gente uma coisa uma coisa que eu quero muito antes da Maria Alice nascer um sofá eu preciso muito de um sofá esse sofá aqui que vocês estão vendo eu sentada esse sofá a gente achou quando a gente morava não vou nem falar na onde porque você a gente mudou demais né quem é novo aqui no canal não vai nem saber mas é teve uma casa que a gente morava que um dia eu tava saindo para buscar o Isaac na escola e os vizinhos da frente colocar esse sofá lá na rua e aí eu olhei e vi o sofá bom né não tava não tava rasgado não tava sujo não tinha pelo de de animal e aí eu falei assim Kelvin os vizinhos acabaram de colocar ali um sofá lá fora a gente podia pegar porque a gente só tinha uma caminha né era uma caminha pequenininha que eu botava o travesseiro em cima era o nosso sofá e é o que eu vou assim ah pois então vamos lá buscar a gente foi lá olhou e viu que o sofá tava bom e a gente pegou a gente tinha o sofá e tinha a caminha e aí depois a gente mudou para uma casa menor a caminha já não cabia então eu guardei a caminha embaixo da cama né que era dela e aí ficou só o sofá e aí a gente se desfez da caminha eu não sei que a gente fez com a caminha eu sei que eu não sei se ela tá ali guardada mas a gente não tem mais a caminha né então a gente só tinha um sofá e aqui na sala a sala é pequena e ela não cabe um sofá grande né então assim eu queria muito gente muito muito mesmo assim um sofá e eu quero pedir ajuda de vocês então assim gente eu peço ajuda de vocês com que a Beatriz eu quero ajudar o que que eu faço a gente compartilha o vídeo com outras pessoas é envia esse vídeo para outras pessoas para sua mãe para o seu pai para suas tias para suas primas e fala assim gente assistir ela por favor porque ela tá querendo um sofá e ela precisa que vocês assistam ela então assim gente eu queria muito poder comprar um sofá antes da Maria Alice nascer porque não é luxo gente tá bom não tô falando que eu quero um sofá por luxo é por necessidade gente porque quando a Maria Alice nascer o único lugar que eu vou me sentir mais confortável vai ser na minha cama e eu não quero ter que passar o dia todo e a noite toda na minha cama então assim se tiver um sofá mais confortável eu posso passar muito tempo aqui na sala porque esse sofá ele já não tá tão bom porque a gente já pegou ele usado né com certeza quem jogou ele fora foi por causa de um sofá de alguma coisa que ele não tava servindo e como a gente já tem ele já tem um tempo todo mundo senta todos os dias tem alguém sentado nele então vai desgastando mais então assim é essa parte assim dos braços já tá se machucando por causa dos pau a parte de deitar também a gente já sente os pau quando senta senta então assim a gente precisa de um sofá por necessidade né eu tenho olhado alguns na OLX e usado gente eu não me importo de comprar nada usado se tiver bom se tiver ainda prestando eu compro então eu tava dando olhadinha olhadinha na OLX alguns sofá né que seja só de um porque precisa ser só um porque dois não cabe na minha sala e vendo aqui o preço né tô olhando o preço para ver se tem como a gente comprar aí um sofá e então é a gente precisa muito de um sofá então eu conto com a ajuda de vocês gente compartilha o vídeo deixa o like assista os anúncios até o final que vocês vão estar nos ajudando muito gente então assim eu espero que até a Maria Alice nascer a gente tem um sofá se Deus permitir que se Deus quiser a gente vai ter sim tô trabalhando para isso o Kelvin tá trabalhando para isso então assim aqueles que corre atrás aqueles que persevera e continua sempre alcança o seu objetivo então ajuda que eu conto com vocês é essa gente compartilha o vídeo deixa o seu like se inscreva no canal se não é inscrito se Deus quiser a gente vai ter um só fazer novo aqui na nossa sala E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 29 graus quase chegando nos 40 gente eu não consigo fazer nada nada de tarde só que aí quando chegou as quatro horas quatro e meia o sol já tá indo embora eu começo a ter energia é a hora que eu vou fazer as coisas então assim eu fico até 9 10 horas da noite fazendo as coisas tranquilamente faço tudo limpo varro faço comida lavo louça faço isso faço aquilo lavo cozinha boto roupa lavar gente sai energia da onde eu não entendo então assim tô aproveitando muito essa fase da gestação para poder fazer as coisas né em casa deixar sempre organizado sempre limpo porque se por um acaso lá levar para o finalzinho da gestação eu não tivesse a coragem toda eu aproveitei né então assim tô aproveitando bastante essa nova fase que eu tô e se Deus quiser que ela permaneça permanecer por bastante tempo que eu pretendo fazer muita coisa ainda antes da Maria Alice nascer para quando chegar o tempo do resguardo eu realmente descansar né mas é isso gente eu gosto da minha casa sempre arrumada sempre organizada eu não sou uma pessoa de bagunça a gente eu não gosto de bagunça eu eu reclamo muito com os meninos aqui em casa de bagunça de brincar e deixar as coisas jogada né algumas pessoas já falaram para mim que eu preciso educar eles porque eles eles têm que aprender a organizar as coisas gente isso eu já trabalho nele sabe então assim eu sempre tô falando gente ó vamos ter consciência vamos deixar as coisas limpa olha comeu alguma coisa bebeu alguma coisa lave o copo bota ali no escorredor brincou guarda os brinquedos deixa as coisas organizada a levantou arruma a cama deixa a cama arrumada assim gente sempre sempre tô falando sabe só que criança é criança gente não adianta a gente querer que criança faça coisas de adulto né então assim aos poucos a gente vai conseguindo a Isabela é a que mais faz bagunça aqui em casa aquela terra que tinha lá na sala é tudo a Isabela que traz para dentro de casa Isabela traz pau para dentro de casa traz cano tudo que ela encontra que ela faz de brinquedo ela traz presente casa então assim aqui mais faz bagunça só que assim quando eu coloco ela para arrumar ela arruma então eu falo assim Isabela ó cata todos os brinquedos da sala e guarda na caixa ela cata tudo e guarda na caixa é só que assim varrer ela não varre né ela não consegue organizar dá uma batidinha no sofá para tirar a poeira essas coisas tem essas coisas que a gente já faz é o Isaac e o Isaac sempre faz muito isso né chega essa hora aqui todo mundo vai banhar depois do banho deixa eles assistir um pouco de televisão e aí eu falo é antes de assistir já deixa a sala tudo arrumado já deixa tudo arrumado aí pode assistir então assim eu sempre vou incentivando eles a viver no ambiente limpo né viver numa casa limpa que tem organização porque assim vão ser adultos né então a gente tem que ensinar e eu ensino gente mas é isso gente muito obrigada pelo carinho de vocês obrigada pelo apoio peço para vocês ajuda que eu pedi para vocês para a gente poder conquistar o nosso sofá vou falar isso outras vezes em outros vídeos né até a gente conseguir comprar o sofá então a gente muito obrigada pelo carinho de vocês fiquem com Deus faça na casa de vocês vão fazendo aos poucos que aos poucos a gente consegue um beijão no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo